Em 2021, os consumidores terão que pagar 3 bilhões de reais a mais nas contas de energia para cobrir um déficit na arrecadação da bandeira tarifária de 2020. A informação, conforme os dados da Agência Nacional do Sistema de Energia Elétrica, a ANEL, que já voltou a cobrar a tarifa nas contas de luz em dezembro. Em 2021, as contas de luz serão ainda mais caras do que pagamos no ano passado. O consumidor já estava enfrentando aumentos nas suas contas de energia elétrica desde dezembro e o acréscimo vai continuar por mais alguns meses. As cobranças maiores servirão para cobrir um déficit de mais de 3 bilhões de reais na arrecadação que a Agência Nacional de Energia Elétrica teve durante o ano de 2020. Segundo divulgou a companhia, os valores das contas de luz vão aumentar para cobrir o prejuízo causado principalmente pela falta de arrecadação por meio da bandeira tarifária durante o ano passado. A ANEL já havia avisado que as tarifas de energia poderiam subir até 13% neste ano. Em maio do ano passado, a ANEL informou que iria suspender a cobrança de bandeiras tarifárias na conta de luz para diminuir os impactos econômicos de uma maior cobrança nas contas dos brasileiros durante a pandemia do novo coronavírus. Na época, a agência disse que tratava-se de mais uma medida emergencial da agência para aliviar a conta de luz dos consumidores. Só que agora a cobrança foi retomada. Após seis meses sem cobrar a tarifa, porém, a ANEL acumulou um prejuízo bilionário. O custo para gerar a energia subiu e esse acréscimo não foi repassado ao consumidor final, que terão que acertar essa conta em 2021. Segundo a ANEL, esse prejuízo bilionário precisa ser quitado neste ano. Para isso, a agência irá aumentar as tarifas cobradas das distribuidoras de energia. Essas tarifas fazem parte do custo de transmissão de energia elétrica já embutido na conta de luz. A medida não agrada em nada o consumidor final. É bem difícil, né? Nem sei como nós vamos lidar, não. Porque a gente é aposentado, ganha pouco, né? Então, nem sei como vai ser. Agora, esse ano, é segurar as rédeas mais ainda. Muito mais, né? Porque o salário não sobe. Sobe o que é do governo, as taxas, né? E a gente fica na espera de melhorar o nosso. Mas quando, né? Tudo sobe, né? E o salário é aquela mixaria, né? Sim. Fica custoso. Sobe R$ 50,00 e as coisas sobem 200, 300%, sabe lá quanto, né? Então, fica difícil para a gente. Fica para trás. Fica para trás. Para tentar economizar no fim do mês, algumas boas práticas podem ajudar em casa. Esse especialista dá algumas orientações aos consumidores. No dia, a orientação é que se mantenha o máximo de ventilação possível. Eventualmente, ventilação do próprio ambiente, né? Com janelas bem abertas e com chuveiro elétrico também é um grande vilão. Se puder tomar banho frio, melhor ainda. E aproveitar um pouco para se refrescar no calor.